É, todos preparados. É, a gente vai fazer uma salada maior. A música vai fazer, Zezinho. A música vai fazer, Zezinho. E? Sertentes que me deste Que não eram pra guardar Os do chão da minha vida Quis fazer Frutificar Dos meus dons Que recebi Pelo Espírito Do amor Pra os frutos Que colhi Em tua reza Quero pôr Dos meus dons Que recebi Pelo Espírito Do amor Pra os frutos Que colhi Em tua reza Quero pôr Zero De um Dez segundo Nave Tra que de uma Tra que do amor Não, eu não bispo Eu não bispo Tra que dore Tra que doeste No, tai Lá vai Viva Os campos deste mundo quero sempre semear Os talentos que me vestes para o risco cultivar Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor Trago os frutos que colhi em Tua mesa quero pôr Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor Trago os frutos que colhi em Tua mesa quero pôr Dez segundos para de combate Nove, dois, dois, sete, três, 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 dois, três, dois, um, número três Quanto mais eu for cantando mais terei para correr Quanto mais eu for correndo mais terei oferecer Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor Trago os frutos que colhi em Tua mesa quero pôr Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor Trago os frutos que colhi em Tua mesa quero pôr Podemos! 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 Agora podemos todos voltar para casa e se nos despedimos a luz Já conhecem a música Parabéns! Mãe 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 Obrigado.